DJ Jovemson e DJ Zael, a parceria de grande sucesso, patrocínio WTHCB. Brilha, dá vontade de te amarrar, cola em você e te prender a mim, vontade de casar, ter filhos pra gente cuidar, pra sempre namorar. Eu sei, tô viajando, tô nova, mas o que custa sonhar, se o tempo não para de passar, e nunca vai parar, não vai parar. Não custar de hora, está passando mais um mês, a gente fica velho, o que a gente fez, não deixe o nosso plano acabar, esteja aqui amanhã, quando eu acordar. Momozinho, vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim, não desisto de você, e lembre-se de mim, vamos até o fim. Momozinho, vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim, não desisto de você, e lembre-se de mim, vamos até o fim. DJ Jovemson e DJ Zael, a parceria de grande sucesso. Sei lá, dá vontade de te amarrar, cola em você e te prender a mim, vontade de casar, ter filhos pra gente cuidar, pra sempre namorar. Eu sei, tô viajando, tô nova, mas o que custa sonhar, se o tempo não para de passar, e nunca vai parar. Não custar de olhos, está passando mais um mês, a gente fica velho, o que a gente fez, não deixe o nosso plano acabar, esteja aqui amanhã, quando eu acordar. Momozinho, vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim, não desisto de você, e lembre-se de mim, vamos até o fim. Momozinho, vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim, não desisto de você, e lembre-se de mim, vamos até o fim. Momozinho, vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim, não desisto de você, e lembre-se de mim, vamos até o fim. Momozinho, vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim, não desisto de você, e lembre-se de mim, vamos até o fim. DJ Jolenson e DJ Israel, a parceria de grande sucesso. Patrocínio, WTHCDs. E aí, aos e do Davi, o ponto com.